Música Aquilo que o Grêmio fez comigo, o Grêmio me avisou daquele sonho daquela criança, daquela família tarente, aquele cara que queria só entrar no Maracanã pra jogar. Esse cara não pediu pra ser campeão, ele queria entrar no Maracanã. E esse cara veio aqui e jogou setecentas e vinte mil a partir. Num clube tão grande como esse, é muito difícil ter. O coração aqui, ele tá explodindo. Música Eu só tenho que agradecer. Obrigado, porque o meu sonho naquela época era o Maracanã. E esse sonho disparou, se espalhou e eu não consegui dominar esses sonhos. Esse sonho chegou no Rio Grande do Sul, aonde ele completou tudo aquilo que qualquer jogador, qualquer ser humano sonha. Que é o título maior, que é o título do amor, do carinho, da confraternização, da amizade. E o título, esse que ostenta o Grêmio de Balbota Alegre, esse que tá ali em cima. Campeão do mundo, nada pode ser maior. Música E o título, esse que está ali em cima. E o título, esse que está ali em cima.